Olha, a confusão agora por causa da disputa num espaço, numa praia, que termina com um empresário morto. Você acredita que esse homem chegou, ele sentou num lugar, mas ele não quis consumir a cerveja de uma barraca. O pessoal da barraca ficou revoltado. Vem cá, velho, aqui é o seguinte, aqui nós sitiamos, aqui é nosso, tá? Se você não quer consumir a nossa bebida, não quer comprar a nossa comida, não quer alugar a nossa cadeira, então você suma daqui. E o cara é honesto, o cara é sincero, não, peraí, a praia é pública, não é de vocês, eu vou ficar sentado aqui. Uns 10 dessa barraca pegaram pedaços de pau e partiram pra cima. Bateram no cara até a morte. Olha que atitude de assassino foi essa, põe no ar. Cerca de 150 pessoas, entre familiares e amigos, participaram da cerimônia de despedida. O velório foi marcado por muita emoção. Um sentimento difícil de explicar, né? Porque foi uma brutalidade o que ocorreu. A gente, até o momento, não consegue entender ao ponto que chega uma simples discussão, chegar um lixamento. O empresário de 35 anos foi brutalmente assassinado a pauladas durante uma briga com barraqueiros. Segundo a família, a confusão com os barraqueiros começou por conta de um desentendimento sobre consumação e espaço na areia. Mais de 10 homens partiram pra cima da vítima e de seus primos. Durante a briga, os comerciantes usaram um grande pedaço de madeira para bater em Rodrigo. A brutalidade foi tanta que o empresário caiu no chão desacordado. Ele chegou a ser socorrido por bombeiros para o hospital de emergência de Cabo Frio, mas morreu logo após dar entrada na unidade. Na sexta-feira a gente consumiu lá, nesse espaço. A gente pagou uma poção que saíram por 300, 350, 300, alguma coisa. Quando foi no sábado, a gente voltou novamente para aquele mesmo lugar. Só que a gente já voltou com a nossa barraca, porque temos criança, tem pessoa de idade. Quando chegou lá, eu acho que eles não gostaram, porque a gente tem feito isso e não tem consumido lá novamente. Policiais militares prenderam três homens acusados de envolvimento na morte de Rodrigo. Eles foram reconhecidos por familiares da vítima. O trio foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. O pedaço de madeira usado para agredir o empresário também foi apreendido. Rodrigo era casado e deixa duas filhas de 14 e 8 anos de idade. A mais velha presenciou a briga. Uma criança de 14 anos vê o pai ser assassinado na frente dela. Então, hoje é o que traz mais tristeza, mais amargura para o coração da gente é isso. A única coisa que a família quer é justiça e mais nada. Uma criança, quando observa o pai ou a mãe assassinados, ela nunca mais vai esquecer disso. Você compromete para sempre. Uma criança que vai ter que ser trabalhada para ela confiar na justiça, confiar nas pessoas. Confiar que o bem vale a pena, porque o bem vale. O bem sempre vence no final. Mas essas coisas me chocam. Sabe o que mais me dói? É quando eu vejo o pequeno, o menor, que está sendo surrado, agredido, criança, idoso, animal. Essas coisas mexem tanto comigo e eu tenho certeza que mexem com você também. Eu quero falar para essa família, principalmente para essa filhinha, desse empresário morto, que nós vamos até o final. Esses assassinos, eles precisam ser condenados. Não vem com essa conversa porque eles vão contratar um advogado. Eu até sei, porque é sempre a mesma coisa. É a mesma ladainha. Não, aquilo ali foi o seguinte, foi legítima defesa, porque foi o empresário que partiu para cima do meu cliente. Aqui, aqui, tinha muita gente que viu, foi nada disso não. Foi assassinato feito por covardes.